E agora o primeiro jogo treino amanhã contra o Berlândia no sábado. O que o torcedor botafoguense pode esperar desse jogo treino? E como foi a preparação até aqui? Foi uma preparação difícil, muito puxada. Alguns jogadores chegaram dia 26, outros jogadores se apresentaram no dia 2 por conta de cláusula contratual com outro clube que vencia dia 31 de dezembro, não puderam se apresentar antes. A gente vem treinando muito forte o aspecto físico e a gente foi introduzindo desde o primeiro dia os conceitos que a gente entende, coisas básicas, mas importantes para o desenvolvimento do trabalho. Muitos jogadores chegaram dia 2 bem abaixo do que nós esperávamos, então está sendo um espaço de tempo muito curto para que as ideias fossem assimiladas. O cara até entende, mas na hora de executar aparecem as dúvidas, aí você treinando, você vai tirando essas dúvidas. A gente logo amanhã vai ter o primeiro desafio, o primeiro jogo. Mesmo sendo amistoso, a gente encara como se começasse já o campeonato por conta de falta de tempo, nós vamos separar em duas equipes para buscar a melhor formatação, ver qual a melhor forma de encaixar as valências na característica individual de cada um, não só característica física, mas entendimento de jogo, leitura, tomada de decisão, característica individual, velocidade, força, enfim. Fazendo meio tempo cada time para ver qual é a reação quando perde a bola, qual é a reação quando recupera a bola, como é a pressão no nome da bola, se é competitivo, se não é, se desiste da jogada, enfim. Tem uma série de situações que a gente só consegue analisar vendo o jogo. Em treino você exige uma alta intensidade, mas o jogo é diferente. Então, um adversário que a gente é da primeira divisão, subiu para a primeira divisão de Minas, vai enfrentar times muito fortes e a gente sabe que não exige jogo fácil. Então, a gente espera que tenha organização que a gente treinou, recomposição que a gente treinou, melhorando a comunicação, nós precisamos melhorar a comunicação. Eu, sinceramente, espero que a gente tente colocar em prática, a gente coloque em prática tudo que nós treinamos, mas é claro que os jogadores estão doloridos, a pré-temporada é muito forte, muitos treinos físicos, muita gente ainda dolorida. Então, nós vamos ter que saber, na hora certa de acelerar, na hora certa de cadenciar, vai ter momentos que, se tivesse numa condição normal, o cara iria para o enfrentamento do um para um, para ir para cima, para buscar o gol. Em algumas situações a gente vai ver que o cara até quer, mas vai ter que tocar para trás. Então, eu analiso assim que está sendo uma boa pré-temporada, está chegando peças ainda, ontem chegou um, amanhã chega o outro, ainda tem gente chegando. Nós estamos atentos ao mercado, para a gente fortalecer cada vez mais o nosso grupo, sabendo que quem está aqui, cada jogador tem a sua parcela de responsabilidade, a sua parcela de contribuição para fazer um Botafogo cada vez mais forte. O seu jogo treino, muita gente pergunta assim, a torcida começa a falar, pô, perdeu, empatou, o resultado importa neste momento? Não, nesse momento não importa, o resultado não é o mais importante. É claro que a gente quer vencer, o Berlândia quer também, o Batatás quer também, mas o mais importante agora é você ver a reação do atleta, você ver como ele se preparou, como ele está se sentindo, a primeira vez que vai jogar no nosso estádio aqui no Santa Cruz. Então, é um lugar que eu considero sagrado, e o nosso jogador sabe disso, a presença do nosso torcedor sempre vai ser importante para nos apoiar, nos incentivar, nos cobrar quando for merecido, e a gente espera que seja um jogo bem disputado, que a gente tenha um time competitivo e cada jogo a gente tem que encarar como se fosse o jogo mais importante da nossa vida. Colocar uma equipe em cada tempo, até por causa desse desgaste físico que a equipe trabalhou até agora. Para não correr risco de lesionar ninguém, nós vamos colocar 45 minutos cada time em campo, sem definir, esse é o time A, aquele é o time B, não, nós vamos tirar as nossas conclusões para que cada um brigue pelo teu espaço. Quem comparecer, já dá para ver uns 30% do trabalho do Wagner até agora? Não, não é o trabalho do Wagner, não, é o trabalho de todos, é o seu trabalho, o seu está na reta também, é o trabalho de todos, o Wagner sozinho não consegue nada, talvez o Wagner seja o cara que mostra caminhos, o Wagner é o cara que cobra mais, o cara que tem uma responsabilidade, vou chamar essa responsabilidade para mim, eu sou a vidraça, eu falo isso abertamente para os nossos jogadores, que eu vou absorver as pedradas, mas a cobrança em nossa interna é muito grande e os jogadores sabem que eles são as estrelas, o protagonismo são dos jogadores, não é do Wagner, o protagonismo é o Wagner, tem uma parcela pequena disso e na verdade os jogadores é que são, as estrelas da companhia. Beleza, obrigado.